Olha só a loucura que a Family House Décor vai fazer pra você no dia 6 de janeiro, sábado, a partir das 7 horas da manhã em todas as lojas. É um show de ofertas, uma variedade muito grande, olha, muitas peças à pronta entrega e o preço é pequenininho. Por exemplo, este home de R$ 2,20 por 18 parcelas de R$ 89,00. Estofados são diversos modelos, eles são fabricantes, então tem aqui medidas, tem cores, tem modelos e você também pode fazer sob medida. Vou te dar um exemplo, é o sofá com porta-copo, ele é retrátil e articulado por 18 parcelas de R$ 109,00. Sofá-cama também tem, você vai pra praia, é excelente, hein? Sofá-cama por 18 parcelas de R$ 89,00. E mesa pra sua sala de jantar, também, diversos modelos. Essa tá bem bacana, vidro tonalizado, canto arredondado, é a mesa com 6 cadeiras e tem opções, 18 parcelas de R$ 139,00. Osasco, Marginal Tietê, Guarulhos, onde eu tô, Interlar, Aricandova, Interlar, Interlagos, vem pra cá.